Tá ficando complicada demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já é só te amando e quero só você Tá ficando complicada demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já é só te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando o que ia nos pagar Eu já fiquei sabendo, ele ia andar dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Me refaz de laranjinha, eu deixo outra via e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Me refaz de laranjinha, eu deixo outra via e você gostou Se tá ficando complicada demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já é só te amando e quero só você Tá ficando complicada demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já é só te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando o que ia nos pagar Eu já fiquei sabendo, ele ia andar dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu deixo outra via e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor E faz de laranjinha, eu deixo outra via e você gostou Vambora amor, deixa esse cara por favor Vambora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixe-me secar, amor, por favor E vamos embora amor, deixe-me após eu, por favor E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando Um dia nos fracar Eu já fiquei sabendo Ele ia andar dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo, eu faço amor E passe lá na dia Eu te chupo todo dia e você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo, eu faço amor E passe lá na dia Por favor A rocha Tone Machado, a Rosarão, o Maricano, o Brasília, o Zatone, o Gopó Alô Rocha, a Ana, o João Paulo Maramarquina, a Roda Grande Alô Adorno Alô Cisson Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Olha a cordeira tá gritando grave, empurrando tudo O médio estralando, o pacatão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarrar com a vontade do som do tecladão E desse regatão a festa é piribir pra pista Vida em ouro e sabe, ela só quer curtir a vida Toda sua tia ela não para de dançar Tá enfilatizado e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e eu venho descendo Descendo, descendo, descendo e eu venho descendo Bora, Ticão! Olha a cordeira tá gritando grave, empurrando tudo O médio estralando, o pacatão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarrar com a qualidade do som do tecladão E desse regatão a festa é piribir pra pista Vida em ouro e sabe, ela só quer curtir a vida Toda sua tia ela não para de dançar Tá enfilatizado e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e eu venho descendo Descendo, descendo, descendo e eu venho descendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Tô maluquei, eu tô maluquei, tô vendo nada Faz o sinais e na amizade Faz o sinais e na amizade Eu salto às oito e tô no carro comendo e tô embaçado Você só rala de mil e deixa no tomo de saco Porra, faz o que eu faço pra eu tô fazendo sexo Vou te pegar de jeito, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, peguei, quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, pego O comando, você fica louco e quando tem meros e jota vai Toma, toma, toma essa gostosa vai Toma, toma, toma essa gostosa vai Toma, toma, toma essa gostosa vai Toma, toma, toma Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Só dos dois dentro do carro, o corpo todo embaçado Você só ralando em mim, me deixando todo oriçado Porra, faz o que eu faço, vai pra fazer o sexo Vou te pegar de jeito enquanto terminar, eu pego Pego, pego quando terminar, eu pego Pego, pego quando terminar, eu pego, pego Pego, pego quando terminar, eu pego Pego, pego Quando for na doça, fica no que for, do bebê, ela se solta Vai, toma, toma, toma essa goçosa, vai Toma, toma, toma essa goçosa, toma, 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 toma Toma, 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 toma essa goçosa, vai Toma, toma Uh, tipo Olha, balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Sem forma, só dos dentro do carro, o corpo todo embaçado Você só ralando em mim, me deixando todo oriçado Porra, faz o que eu faço, vai pra fazer o sexo Vou te pegar de jeito enquanto terminar, eu pego Pego, pego quando 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 for na doça, fica no que for, do bebê, ela se solta Vai, toma, toma, toma essa goçosa, vai Toma, toma, toma essa goçosa, vai Toma, toma E toda essa goçosa, vai Toma, uma Faz o sinalzinho na amizade Faz o sinalzinho na amizade Chico! Chico! Aonde foi parar? E se seja o riso, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que cagou, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Faz o sinalzinho E aonde foi parar? E se seja o riso, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que cagou, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Fazer e beijar pro povo Aonde foi parar? E se seja o riso, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que cagou, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido não é mais E vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo E quando ele está indo trabalhar, faz amor, gostoso de novo Quero aprender a nova dança é bom demais, na imobíncia, na batida do papai E tem um puto quando solta uma gada, só uma corneta, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo E sobe, 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 vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Xaxé o títico tá lançando essa dança, camina, dança, fada, bala, salva, pança E treme tudo quando solta uma gada, só uma corneta, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo E sobe, sobe, sobe Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Quer aprender a nova dança é bom demais A evolução é na batida do papai E treme tudo quando solta uma gada, só uma corneta, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Primeirão Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo E sobe, sobe, sobe Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Xaxé o títico tá lançando essa dança, camina, dança, camina, dança, fada, bala, salva, pança Sua sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo E sobe, sobe, sobe Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo E sobe, sobe, sobe Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai 1, 2, 3, 4 Você baixou meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, e agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você baixou meu coração Mas meu amor não se dá pena Não, não, e agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Quem tirava da rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se não fosse eu fui caseiro Quando passa eu sou de erro Toda vida vi solteiro Preparado pro cal Você baixou meu coração Você baixou meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, e agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho E se esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema E eu tenho que atender Segundo ele encontra a vizinha de cima Na mesa ele encontra a vizinha do lado Quarta é o dia daquela menina Que mora na rua da esquina de baixo Que no começo já tem manhã cedo Por que nem mais duas não dá pra pegar Vinte semanas tá tudo bolado Cantando esquema não dá pra contar Você baixou meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, e agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você baixou meu coração Ai meu coração Mas meu amor não se dá pra pegar Não, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã E que mistério você tem E arrumei a mala Mais duas semanas Só falta você me chamar Pra fugir com você Mudeu e Santos Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que você fez em menos de um mês Mudeu e Santos Se feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã E que mistério você tem E arrumei a mala Mais uma semana Só falta você me chamar Pra fugir com você Mudeu e Santos Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que você fez em menos de um mês O que você fez em menos de um mês Cada um aí Ticou Ticou Ah, João Paulo Olha, eu preciso te ver Meu fechamento é você Eu não preciso pra te ver Vem por uma maconha Que sua presença Me deu onda O teu sorriso Me dá onda Você sentado, mozão Me deu onda E vou dar de ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 O meu pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Eu não preciso mais beber, nem fumar maconha Que sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentado, moçal, me deu onda Que vontade de ter, garota Eu focho de você fazer o quê? Papá te ama, papá te ama Papá te ama, papá te ama Papá te ama, papá te ama Papá te ama Arrocha, Chico! Olha, eu preciso beber O meu fechamento é você Eu não preciso mais beber, nem fumar maconha Que sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentado, moçal, me deu onda Que vontade de ter, garota Eu focho de você fazer o quê? Papá te ama, papá te ama Papá te ama, papá te ama Papá te ama, papá te ama Papá te ama Papá te ama, papá te ama André C. D. Zé Jô, rapa é o som Amor André C. D. Zé Jô, rapa é o som Eu falo que eu sou solteiro E eu sou solteiro Eu falo a sua aliança do poço Desligo meu celular Falo que toda casa da mãe E que ela pode confirmar Eu falo a sua aliança do poço Desligo meu celular Do que que eu sou solteiro E que ela pode firmar Euバイ deinated Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Eu gosto de comer, não me viu Eu não estou em estado civil Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunto, comer, não me viu Eu não estou em estado civil Bate com Cibararotrico Bora, Rosarão Vou casar, tenho a namorada Namorado não sabe que eu sou casado Eu sou casado E o problema é que eu sou barabeiro Quando saio eu falo que eu sou solteiro Eu sou solteiro Eu coloco a lição do poço Desligo meu celular Para o que está na casa da mãe E quem não pode confirmar Eu coloco a lição do poço Desligo meu celular Liga, cabra, não incomoda Vou casar, namorado, solteiro Casar, namorado, solteiro Estar com o nome do meu filho Eu não estou em estado civil Sou casado, namorado, solteiro Casar, namorado, solteiro Eu vou no comido, me viu Eu não estou em estado civil Sou casado, namorado, solteiro Casar, namorado, solteiro Eu vou no comido, me viu Eu não estou em estado, me viu Sou casado, namorado, solteiro Casar, namorado, solteiro Tá quando o comido, me viu É o que está civil Para de vão Vou casar, tenho uma namorada, namorando Sabe que eu sou casado, eu sou casado Problema, eu sou maladeiro Quando saio eu falo que eu sou solteiro Eu sou solteiro Calma a polícia do moço Desligo meu celular para o que está na casa da mãe Que ela pode confirmar a polícia do moço Desligo meu celular, com linha de amar não incomodar Vou casar, tenho uma namorada, solteiro Feliz membro, comigo não vinvio É o que está civil Sou casado, comigo não vinvio Se convivendo, comigo não vinvio É o que está civil Sou casado, meu namorada, solteiro Quinta, comigo não vinvio Eu drill3, está civil Sou casado, aborando solteiro, casado, aborando solteiro Pergunta pro meu nome, viu? Eu tenho Estado Civil Arrocha-me daqui, para frente Para de cor Alô, Belinha, alô, Belinha Cadê Pepe? Onde tenho a certeza, se me bem do trabalho Vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da bocadela E tá fácil de eu fazer uma besteira Tem um litro e o copo vazio, celular, tudo bobeira De quem é de ferro? Chora, não paga em força e não faz mal pra saúde Tô no fundo do doce mesmo, tico, 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 mas não é coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrava minha vida ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da bocadela Tá fácil de eu fazer uma besteira Tem um litro e o copo vazio, celular, tudo bobeira Se eu ligar da merda Tem um litro e oår Estrava minha vida ou a vida dela Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida, eu roubo a vida dela Bora novinha, bora novinha Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz o marifão com as amigas Essa branquinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz o marifão com as amigas Olha o que ela faz o marifão com as amigas É muito explosivo, eu não mexo com ela não É muito explosivo, eu não brinco com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão É assim que o vim é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile com as amigas Essa morena é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile com as amigas Olha o que ela faz no baile com as amigas É muito explosivo, eu não mexo com ela não É muito explosivo, eu não brinco com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela saca com a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão E essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale-foco com as amigas Essa branquinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale-foco com as amigas Olha o que ela faz no vale-foco com as amigas É bem explosiva, não mexe com ela não É bem explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela saca a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela bate a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga a bola no chão Quando ela saca a bunda no chão Olha o amor do namorado, não precise me deixar Eu já chamei o Uber pra vir me buscar O coitado iludido, ele sequer desconfiou Dá mentira e sua rapada que a cachorra irritou Mas ele nem sonha do que ela pronta No meio da viagem, ele tá ganhando é puta Saí do carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, mas é o carro do amante Saí do carro preto, pode tocar o berrante Se o boi pensa que é Uber, é o carro do amante Saí do carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, mas é o carro do amante Saí do carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, mas é o carro do amante Quando ela falou pro namorado, não precise me deixar Eu já chamei o Uber pra vir me buscar O coitado iludido, ele sequer desconfiou Dá mentira e sua rapada que a safada inventou Mas ele nem sonha do que ela pronta No meio da viagem, ele tá ganhando é puta Saí do carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, mas é o carro do amante Saí do carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, é o carro do amante Arrocha João Paulo 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 Na bisboto de motel sentado em cima do parque A nega por cima de mim com o viço do levantado Bisboto de motel sentado em cima do parque As minas por cima de mim com o viço do levantado Ela falou que ela é top, que ela é muito experiente Olha aqui, vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Ó, preto, rei dos OLG Já fiz moto de motel sentado em cima do parque A nega por cima de mim com o viço do levantado Fiz moto de motel sentado em cima do parque As minas por cima de mim com o viço do levantado Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é top, que ela é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, toma de frente Fala amor Se eu fiz moto de motel sentado em cima do parque A nega por cima de mim com o viço do levantado Fiz moto de motel sentado em cima do parque A minha por cima de mim com o viço do levantado Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Falou que ela é top, que ela é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, olha aqui Toma de frente Vamos João Paulo, vamos João Tarsinho, para Tony Ticou Cima do Pão Azão, Ticou Cima do Pão Azão, Ticou Eu quero ver, até onde você vai Tá me soltando demais Olha que eu posso subir, tá certo enquanto o Luizinho Você sabe, que eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar Eu vou cuidar de mim E tá cronometrado, o seu tempo tá se acabando E eu já me cansei Só que você não vê, vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando Falta do amor, tá deixando chegar ao fim Vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando falta do amor Tá deixando chegar ao fim Eu quero ver, até onde você vai Tá me soltando demais Você sabe, eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar Não vou mais me preocupar Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim, tá deixando E tá cronometrado, o seu tempo tá se acabando E eu já me cansei Só que você não vê, vai me perder Se não cuidar de mim Se não cuidar de mim, tá deixando falta do amor Tá deixando chegar ao fim Vai me perder Vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando falta do amor Tá deixando chegar ao fim Vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando Que você não cuidar de mim, tá deixando Seu beijão, bebê, com mila, com a taça que viu E boca valsosa, tem gosto de amor aqui Seu beijão, bebê, com a mila, com a taça que vem E a leite, seu corpo, a sua boca, o seu cheiro Nas noites de amor, se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabes O aracolim, com a sua boca, o seu cheiro Nas noites de amor, se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabes Se você fosse o modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia e de usar o meu fundo Olha, você me contou, seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse o modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia e de usar o meu fundo Não, você me contou, seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah E a vaqueira linda, eu quero te amar Ah, ah, ah E a vaqueira linda, eu quero te amar E que boca boçosa tem gosto de moranguinho Se o beijo é perfeito, combina o pata de pio E boca boçosa tem gosto de moranguinho Se o beijo é perfeito, combina o pata de pio Ali seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Nas noites de amor, se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Para que o leite, seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Nas noites de amor, se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse o modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia e de usar pra tudo Não, você me confusou pro seu lindo olhar E a vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah E a vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah E a vaqueira linda, eu quero te amar Se fosse o modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia e de usar pra tudo Não, você me confusou pro seu lindo olhar E a vaqueira linda, eu quero te amar Ah, ah, ah E a vaqueira linda, eu quero te amar Ah, ah, ah E a vaqueira linda, eu quero te amar Fala porrazão, Tico Tem gemacenaria, show Cibala Luiz Vai, cocô, sim Tico Alô, vasca da verdura Maricando pra acença Se balanço ficou Olha, papai Não briga Não, só paro de rapariga Quando não vive é mais Cheio Sem mulherão Olha, não briga Não, enquanto acaba Vou esnaldo Vou levar um pro colchão Olha que agora eu estourei Eu tô de SW4 Cabo 7, rapariga Só chamando meus contatos Agora eu estourei Eu tô de SW4 É 7, rapariga Só chamando meus contatos Churrasco no rancho Descia na fazenda A teta aparecendo gravação De cinema Churrasco no rancho Descia na fazenda E a teta aparecendo gravação Sim, papai Não briga Não, só paro de rapariga Quando não tiver mais Cheio Sem mulherão Olha, não briga Não, enquanto acaba Vou esnaldo Vou levando pro colchão Papapapapapapapapai Não briga Só paro de rapariga Quando não tiver mais Cheio Sem mulherão Olha, não briga Não, enquanto acaba Com metal Vou levando pro colchão Amor, chico E eu agora eu estourei Eu estou de SW4 Cabo 7, rapariga Chamando meu contato Agora eu estourei Eu estou de SW4 Cabo 7, rapariga Só chamando meus contatos Churrasco no rancho Descia na fazenda E a teta aparecendo gravação Cinema Churrasco no rancho Descia na fazenda E tá aparecendo gravação Cinema Papai 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 Olha, não briga Só paro de rapariga Quando não tiver mais Cheio Sem mulherão Olha, não briga Não, enquanto acaba Com o oitavo Levando pro colchão Papapapapapapapapapapapapapapapai Não briga Paro Paro Não, mas Cheio Sem mulherão Olha, não briga Não, enquanto acaba Com o oitavo Levando pro colchão Chico Sima, lady Alô, baby Alô, baby E aí Como você tá Aconseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo Pra te negar Confesso que não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Banca o porte não é o meu porte Eu não sei fingir E deixa de falar Descuro como tá Sei, sei, gostei Dormir até mais tarde Até tentei esquecer Mas tentar É o jeito injusto de lembrar E se deu saudade É o modo assinal de que valeu a pena Mais uma vez Se reflete a cena Nós dois Sua carne A gente se move E reza uma bola Te deu saudade É o modo assinal de que valeu a pena Mais uma vez Se reflete a cena Nós dois Sua carne A gente se move E resolve por lá Olha só ele e gogó E aí Como você tá Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso que não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou fingir Pagar o forte não é o meu forte, eu não sei fingir E deixando de falar, desculpa incomodar Sei que cê consegue dormir até mais tarde Até beber e esquecer, mas sentar É o jeito mais injusto de lembrar E se deu saudade, é a prova sinal de que valeu a pena Mais uma vez, se repete a cena Mas foi sua cama, a gente se pode e resolve pular Se deu saudade, é a prova sinal de que valeu a pena Mais uma vez, se repete a cena Mas foi sua cama, a gente se pode e resolve pular Que princesa vira o quenga, que princesa Que princesa vira o quenga, na boca do povo Não mora assim, balena Não acreditou, gostaram de quando ele me esvaneçou Aí foi chororou Aí foi chororou, aí foi chororou Gostaram de quando ele me esvaneçou Aí foi chororou, aí foi chororou E quer só de segundo lado E quer só de segundo lado, a vista se espalhou Não mora assim, balena Não mora assim, balena E de princesa virou De princesa virou quenga De princesa virou quenga, na boca do povo Não mora assim, balena De princesa virou quenga, na boca do povo Queim que a de princesa, virou queim Na boca do povo, não mora assim, valenda De princesa, queim que, queim que, queim que Na boca do povo, olha lá, não mora assim, valenda De princesa, virou queim que, de princesa, virou queim Na boca do povo, não mora assim, valenda Música Vai na porração Rodrigo Vai na porração Rodrigo André C10 gravando tudo Ei, bladaque, olha aqui Todo mundo falando que eu tava errado Eu não queria ouvir, olha aí Eu não faço pecados, enganei, foi enganado E troquei o certo pelo domidoso Eita, coração otário e temposo Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem me amava Só pra ficar com você Rap, 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 rapariga Rap, rap, rapariga Isso é coisa de bandida Rap, 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 rapariga Rap, rap, rapariga Acabou com a minha vida Mas eu prometi em você Oh, porração de cor Sim, bladaque Ei, bladaque, olha aqui Todo mundo falando que eu tava errado E não queria ouvir, olha aqui Olha aí Eu pagando os pecados Enganei, fui enganado E troquei o certo pelo domidoso Eita, coração otário e temposo Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem me amava Só pra ficar com você Rap, 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 rapariga Rap, rap, rapariga Isso é coisa de bandida Rap, 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 rapariga Rap, 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 rapariga Acabou com a minha vida Mas eu gostei de você Bola, Ticão Bola, Jopalo, Jopalo Racha, Marquinhos É dos pente balançando É dos pente balançando É dos pente balançando É dos pente balançando Quatro pente balançando É dos pente balançando É dos pente balançando Se eu terminei o namoro Voltei às atividades Me coloquei solteiro no estado Tô atensado Avisa pra minha galera lá na faculdade Eu sei ser bonzinho Agora eu vou fazer cuidado Avisa pra minha galera lá na faculdade Eu sei ser bonzinho Agora eu vou fazer FDS chegou Vai começar a desmantel Vamos beber cachaça e mamãe Bola, Bola e 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 Bola O grave do parendão tá tocando Eu terminei o namoro, voltei as atividades Me coloquei solteiro, está polarizado Avisa pra minha galera lá na faculdade Eu sei ser bomzinho, meu pai, eu vou fazer verdade Avisa pra minha galera lá na faculdade Eu sei ser bomzinho, agora eu vou fazer verdade FDs chegou, vai começar no bisboteiro Vamos beber cachaça e mamãe, picudim FDs chegou, vai começar no bisboteiro Vamos beber cachaça e mamãe, picudim Os peitinho balançando, peitinho balançando Tem quatro médio graves do parendão tá tocando Feitinho balançando, peitinho balançando Tem quatro médio graves do parendão tá Feitinho balançando, peitinho balançando Tem quatro médio graves do parendão tá tocando É despejinho balançando É o peitinho balançando Tem quatro médio graves do parendão tá tocando Andressa, desce a show FDs chegou, vai começar no bisboteiro No privado meu avançar Ela chamou pra sair na barra E depois fazer amor Aí a gente se viu na bolada Dançando agarradinho até o chão Aí ela falou no teu ouvido Gatinho hoje eu vou botar abração Mas depois que a festa terminou Uma incha que que alimentou H, H Depois a Luícha ela queria Ela passar H, H Ela só quis beber Deu rétipo com o outro irmão H, H Depois a Luícha ela queria Ela passar H, H Ela só quis beber Deu rétipo com o outro irmão Do privado do meu WhatsApp Ela chamou Pra sair na barra E depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançando agarradinho até o chão E aí ela falou no meu ouvido Gatinho hoje eu vou botar abração Mas depois que a festa terminou Uma incha que que alimentou H, H Depois a Luícha ela queria Não passar H, H Ela só quis beber Deu rétipo com o outro irmão H, H Depois a Luícha ela queria Não passar H, H Ela só quis beber Deu rétipo com o outro irmão Lamporrosa menino Chico Padre P Gutenberg Alô Luciano Chico Louca Alvarida Não pense que você vai acabar com a minha vida Doida pirata Tocou meu amor por uma noite na balada Simbora Tocou Simbora Tocou Amanheceu amacurado Meu coração Eu encontrei que amamos no par Com outro alguém não deu pra acreditar E decepção Mas sem nada não Eu vou sofrer mas por aí curti Posso chorar mas vai ser escondido Não vai se arrepender Não vai se arrepender E deu pra me perder Louca 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 Varrida Não pense que você vai acabar com a minha vida Doida pirata Tocou meu amor por uma noite na balada Louca Varrida Não pense que você vai acabar com a minha vida Doida pirata Tocou meu amor por uma noite na balada Tá tudo Tocou Amor e seu amacurado O meu coração Eu encontrei que amamos no par Com outro alguém não deu pra acreditar E decepção Não vai ser nada não Eu vou sofrer mas por aí curti Posso chorar mas vai ser escondido Não vai se arrepender E deu pra me perder Louca Varrida Não pense que você vai acabar com a minha vida Doida pirata Tocou meu amor por uma noite na balada Louca 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 Varrida Não pense que você vai acabar com a minha vida Doida pirata Tocou meu amor por uma noite na balada Matiu Vai no Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Hoje o destino foi compartilhado, separado Eu juro não acreditava, tive novamente Tá na cara hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu E a gente foi ficando, ficando, ficando De repente o babil acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o sapato é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Entre nós dois o sapato é o amor Mas entre nós dois o sapato é o amor Mas entre nós dois o sapato é o amor Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Hoje o destino foi compartilhado, separado Eu juro não acreditava, tive novamente Lá na cara hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o babil acendeu A bomba estourou A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Entre nós dois o sapato é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Entre nós dois o sapato é o amor Oh, mas entre nós dois o sapato é o amor Oh, mas entre nós dois o sapato é o amor Oh, mas entre nós dois o sapato é o amor Oh, mas entre nós dois o sapato é o amor Oh, mas entre nós dois o sapato é o amor Oh, mas entre nós dois o sapato é o amor Travado tudo, padrícia dele Rafa Nelson Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa, meu coração não sente E dame disso, quer que eu tô aqui no mar De repente chorar, ciúme matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De dez irmãos até nasceu Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar Vou morar na saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamando, ganhando Seu nome ainda tô aqui, volta logo pra mim Não vou morar no bar, beber pra curar Vou morar na saudade que dá Volta, vem me cuidar Olha que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, vou te chamando Gritando seu nome Se ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Até medo, chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda outro dia fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De vez em mãos até gastou Porque foi bom Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Com o amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Se ainda tô aqui, volta logo pra mim O amor é no bar Beber pra curar Com o amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Olha que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Especial equipe do Rosarão Pra homens Para tudo Boa, Marquinha Equipe, abre e fecha a bar 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 Alô, Tiago Alô, Tiagão! Alô, meu patroa Alexandre! Eu vivo britando, eu não presto na nada E juntei com a galera que também não vale nada De noite também, embalada, embalada E vindo a mais ou menos que eu não troco por nada Eu tô sem jeito, não sei quando parar É todo dia, abrindo e fechando o mar E quem quiser ser da equipe é só dançar de merida Equipe, abre e fecha, pá 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 Equipe, abre e fecha a bar Equipe, abre e fecha a bar Equipe, abre e fecha a bar Arrocha, Tiago, do Rebombeiro Alexandre Eu não presto pra nada E juntei com a galera que também não vale nada De noite perdendo, de balada em balada E vida mais ou menos, eu não troco nada Eu tô sem jeito, não sei quando parar E é todo dia, abrindo e fechando o mar E quem quiser ser da equipe é só dançar de virida Equipe, abre e fecha a bar 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 Bala João Paulo Chão Se bale é patrão todo Vamos com razão, Chico Bota a bebida pro banqueiro Que o banqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cena do cavalo Que o banqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sua foneira puxa o pole Que o banqueiro quer dançar Até o dia clarear Chico O litro de uísque eu tô levando é de caixa Já sei da cachoeira na boca da mulherada Hoje na banqueira dá pra rolar o demanteiro Meu paredão na picha hoje é a barra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Já sei da cachoeira na boca da mulherada Hoje na banqueira dá pra rolar o demanteiro Meu paredão na picha hoje é a barra do vaqueiro E bota a cachaça pro vaqueiro Que o banqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cena do cavalo Que o banqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sua foneira puxa o pole no inédito Que a dança Até o dia clarear Simbora, gomor de sola E o litro de uísque eu tô levando é de caixa Já sei da cachoeira na boca da mulherada Hoje na banqueira dá pra rolar o demanteiro Meu paredão na picha hoje é a barra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Já sei da cachoeira na boca da mulherada Hoje na banqueira dá pra rolar o demanteiro Meu paredão na picha hoje é a barra do vaqueiro E bota a cachaça pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cena do cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sua foneira puxa o pole que o pretinho vai dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cena do cavalo Que o vaqueiro quer correr Correr, quer correr Sua foneira puxa o pole que o João Paulo quer dançar Até o dia clarear De cor De manorqueima da roda A done das pepitas Vamos em carnaval Vamos dançar, porra, menino Obrigado, pretinho Obrigado, tímio A minha presença, meu irmão Eu tô de volta na balada Fé naço de mau caminho Solteire, solteire O meu anel de compromisso Eu não tenho o dedo mentir Solteire, solteire Eu vivia preso, acorrentado Na minha vida, só não se enquadrado Animalzinho, doméstico Eu só saia do dia dos namorados Mas o belo dia Ela me deixou Toda a minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Fé naço de mau caminho Solteire, solteire O meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteire, solteire De volta na balada Fé naço de mau caminho Solteire, solteire Meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteire, solteire Solteire, solteire Ela me deixou Solteire, solteire Solteire, solteire Solteire Música É caro violão, não copo a cerveja e esqueço de carro Eu não tô nada bem e me asbejando outro dentro do carro Você que me ligou, tô saudável, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperei, confiei demais, me pintei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu to bem pós por você, mais uma vez o meu coração deu pt E a culpa é sua, se eu for aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor esse que sentia, onde eu não vou por sua vida Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Olha, pega o violão, o copo a cerveja e esqueço de carro Eu não tô nada bem e me asbejando outro dentro do carro Não sei por que me ligou, tô saudável, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperei, confiei demais, me pintei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu to bem pós por você, mais uma vez o meu coração deu pt E a culpa é sua, se eu for aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que porra de amor esse que sentia, onde eu era o amor sorrido Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Acha a voz ao Chico! Chico! O meu advogado me tira dessa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Doido pra ficar em casa, ela me mandou embora As coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Louco pra ficar em casa, ela me mandou embora Mulher me deixando isso, ela me mandou embora Quando ninguém quisesse raparigado, tinha um arém Mulher me deixando isso, ela me mandou embora Amiga que chique! Amiga que chique! Amiga que chique! O meu advogado me tira dessa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Eu louco pra ficar em casa, ela me mandou embora Coisha pra dentro, ela bota as coisas pra fora Mulher me deixando isso, ela me mandou embora Fizesse raparica, tinha o areio, e casado se queimando em mim é a mulher, casado e caçoteiro no cabaré, casado se queimando em mim é a mulher, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Fizesse raparica, tinha o ar, casado e caçoteiro no cabaré. Mas que bumbum gostoso é esse, chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor, ai, ai, que calor E bumbum gostoso é esse, chega a pressão aumentou Quando ela chega no show, ela chega pra causar Dez, 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 se vai descendo devagar Quando ela chega no show, ela chega pra causar Dez, 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 se vai descendo devagar Ela vê a malícia e o jeito de olhar Nova exceção de moto, ela sabe pinar Tem cara de aging, mas é agradinha E o que tu quer, essa é a saia bem curtinha E bumbum gostoso é esse, chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E bumbum gostoso é esse, chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, que calor, que, 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 que calor Chega no show, ela chega pra calça Desce, 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 vai descendo devagar Quando ela chega no show, ela chega pra calça Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem uma liça, tem um jeito de olhar Não precisa de moto, ela sabe pinar Tem cara de agir, mas é velatinha E o que eu quero é ser açaia, vem curtir Que bubu gostoso é esse, chega pra calça, aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Ai, ai, que calor, ai, ai, mas que calor E que bubu gostoso é esse, a pressa aumentou Ai, 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 mas que calor, ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor, que, que, que calor Dicão! Rocha Rodrigo Mas que calor Viva mais, viva, divaca, menina, viva E beba mais, tcham! 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 Mas domina a situação, desce até o chão, perde o juízo, mas acorda na mão E ela não resiste ao som grave de um quarenta, no que aí domina a situação Até o chão, perde o juízo, mas acorda na mão Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva mais, viva mais Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva mais, chegou Vai no plaza, chegou E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, pensa em beijar Ela quer porrear, ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, pensa em beijar Ela quer porrear, ela é independente, curte a vida livremente Ela não vem sem sal, só quer, pensa em beijar O que é mais domina a situação Nesta é o chão, perdi o juízo, mas o copo dá na mão Ela não vem sem sal, só quer, pensa em beijar Ela não vem sem sal, só quer, pensa em beijar Viva mais, viva de vagar, menina, viva Viva mais, viva de vagar, menina, viva Oh, no insíquita essa porró Viva mais, viva mais, viva mais Volta, a cama tem teu cheiro Volta, perdoo esse maqueiro Volta, perdoo o cara que te ama Perdoa nossas brigas e os nossos desentendimentos Esqueça o que passou por ramo de momento Volta, perdoo esse maqueiro Que só sabe amar, amar Atriste o coração Depois que você foi embora E tudo que falei foi da boca pra fora A cama tá vazia É só você voltar A noite bate frio Eu olho no espelho Eu olho sua foto Abraço pra você e eu choro Lembra-se de nós dois se chamo E aqui só fico solidão Depois que você foi Na pista da paixão Pra mim foi zero Eu vou tentar Esse maqueiro que te ama Volta, a cama tem teu cheiro Volta, perdoo esse maqueiro Volta, perdoo o cara que te ama Volta, eu sinto a falta Volta, no peito a solidão me mata Perdoa o cara que te ama Para perdoar nossos brigos E os nossos desentendimentos Esqueça o que passou por ramo de momento Perdoa esse maqueiro Que só sabe amar, amar Tá triste o coração Depois que você foi embora No ano que eu falei foi da boca pra fora A cama tá vazia, é só você voltar A noite bate frio Olha que eu olho no espelho Eu olho a sua foto Abraço na missa e choro Lembra-se de nós dois te chamo E aqui volta a solidão Depois que você foi na pista da paixão Pra mim foi zero, vou inventar Esse vaqueiro que te ama Volta, a cama tem teu cheiro Volta, eu tô esse vaqueiro Volta, eu tô o cara que te ama Volta, eu sinto a falta, volta Solidão me mata E eu tô o cara que te ama Vamos lançar porra, Tirtão Lascam da merda, tudo é show Eu vou montar o medidor Medidor de sapateça Vou levar para o forró Colocar na minha mesa Oh, sapateça nível 1 Balança, bumbu, vai Balança, bumbu Sapateça nível 2 Balança depois Balança depois Sapateça nível 3 Mas um, um e dois Todo fim, uma só vez Sapateça nível 4 Bota a mão na cabeça e desce embaixo Oh, bota a mão na cabeça e desce até embaixo E bota a mão na cabeça e desce embaixo Eu vou comprar um medidor Pedidor de sapateça E bota a mão na cabeça e desce até embaixo E colocar na minha mesa Oh, sapateça nível 1 Balança, bumbu, vai Balança, bumbu, vai Balança, bumbu Sapateça nível, vai Balança depois Balança depois Sapateça nível 3 Um, dois, três Sobquinho, uma só vez Sapateça nível 4 E bota a mão na cabeça e desce embaixo E bota a mão na cabeça e desce até embaixo Oh, bota a mão na cabeça e desce embaixo Mano na cabeça e desce até embaixo E bota a mão na cabeça e desce até embaixo Bom, bota a mão na cabeça e desce até embaixo Fala caramba, já passou de cinco horas Eu aqui embriagado, rodeado de mulher Vem que eu quero, vem que eu gosto Já virou machete, o celular, o chiqueiro Foram contar, tô pegando o meu pé Deixa lá ligar, que eu vou dormindo Agora que a peça tá bombando os paletão Tô me estourando, olha que eu não vou sair Todo mundo bem, bolhada, todo mundo bem Já que eu fui filmado, já fui bicho Olha que as sombras lá é suíço Quero me divertir Pra queimar, é pra queimar Pra amanhecer, eu deixar rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Vem pra queimar, é pra queimar Pra amanhecer, eu deixar rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Caramba, já passou do cinco horas Eu aqui embriagado, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já virou machete, o celular, o chiqueiro Foram contar, tô pegando o meu pé E deixa lá ligar, que eu vou dar medo Agora que a peça tá bombando os paletão Tô me estourando, olha que eu não vou sair Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Já que eu fui filmado, já fui bicho Olha que as sombras mais ruins Quero me divertindo E pra queimar, é pra queimar Que tá bom Amanhecer, eu deixar rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Mas pra queimar, é pra queimar Que tá bom E amanhecer, eu deixar rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Caramba, eu cheguei Alô, babão Depois vai lá em casa, babão Os braços de uma manhã Quase morro, belo dia Nada me lembra, cenário de amor Lá fiel acesa, guarda-roupa escancarada Se viu o passado, debaixo de um batom Corte, cerveja e uma viola na parede E o arredondando a balança Do caminho passando Mas eu amei o valor Cheiro de amor, refugio no ar Tua esteira O meu sapato pisando, sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ó, pós de casa Tô vivendo a sã Minha morena me beijando, feita beira A lua malandrinha, pera, brechinha na teira Fotografando meu cenário de amor Tua esteira O meu sapato pisando, sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ó, pós de casa Tua tentação Minha morena me beijando, feita beira A lua malandrinha, pera, brechinha na teira Fotografando meu cenário de amor Arrocha de gol Simpático Gravando tudo André C.T.S. É Rafael Sol, meu filho Rafael Sol Cheio de amor e de perfume pelo ar Tua esteira O meu sapato pisando, sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ó, pós de casa Tua tentação Minha morena me beijando, feita beira A lua malandrinha, pera, brechinha na teira Fotografando meu cenário de amor Tua esteira O meu sapato pisando, sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela Ao lado do meu velho, ó, pós de casa Tua tentação Minha morena me beijando, feita beira Lua malandrinha, pera, brechinha na teira Fotografando meu cenário de amor O seu amor ainda mora nesse velho peito Do sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade tua Me lembro bem Aquele encontro de hora marcada Eu ansioso com tua chegada Já tem simulho no clarão da lua Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu ataque eu até vivia Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca, um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa nenhuma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Rolando aquele amor gostoso Que não vai viver mais E olha pra trás pra ver o que deixou Sem a menor razão Meu coração trouxinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça pra lhe esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Que não vai viver mais E olha pra trás pra ver o que deixou Sem a menor razão Meu coração trouxinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça pra lhe esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Oh, só tem um picão Parabobá! 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 Eu fui areia no baralho Homem de maldição Joga carta e beber cana Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de perversão Do cinto, ramou, bispete E tapava em um placão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Botava o carvão Botava o carvão Botava o carvão Botava a outra no chão Botava o carvão Botava o carvão Tava feita da piação Botava o carvão O Pássaro Jo operators O Pássaro Busca o carvão De brava eu virava a mesa e chamava um de ladrão Outro, mas que eu gritava, terminei com a discussão Sei que o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanheci o dia, também resta a produção Chegava em casa com sono, já tava outra explosão A mulher pedindo roupa, e os filhos pedindo pão E nada tinha pra dar, e maldita profissão Eu dei a minha filhinha, e agarrou pela mão Papai, você me acompanha, para uma apresentação E me levou pro igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o padre, e me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Vou em Áustria Sagrada, minha santa comunhão Naquele dia pra cá, tem o Deus no coração Nunca mais peguei em baralho, e me livrei da maldição Alô, Domingo Rodrigo! Alô, Domingo Rodrigo! Alô, Chate Verbum! Gravando tudo, André C.T. Ninguém imagina a saudade que sinto agora Por lá, Domingo! Este é a mulher que eu amo, esperando por mim Na estrada só a solidão, é minha companheira No volante, pensando nela, eu canto assim Vai, caminha, voltando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo, é só melodia E a minha partida, gente, eu via E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu tomo a buzina em piso do acelerador E eu não sei o que tô chegando Ela vem pra janela O teu salho já está brilhando de tanto amor Vai, caminha, voltando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Olha a chuvinha Nos braços da mulher que eu amo, é só melodia A minha partida, gente, eu via Ficou gravada no meu coração Baixa de botecão Eu ouço no rádio a mesma canção Eu ouço no rádio a mesma canção E aí